Vai, esse é o DJ CK hein, produzindo mais uma no mundo de Narnia É o bicho hein Oh na na na, 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 a maioria das amigas da minha irmã E eu não, na 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 não, oh na na na, oh na na na, oh na na na, oh na na na, olha essa amiga da minha irmã, louca e doida querendo citar Oh na 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 na, oh na na na, oh na na na, olha essa amiga da minha irmã, mopida querendo citar Segurou! Oh e então solta a batida, a seca? Não soca! Não vai! Dia é sequer só a batida e vimô! Vai, vá! E a menina com o putinho na mente cantar Que sugo de fogo Que sugo de fogo